E aí Um, 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 um. Um, 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 um Abre, acai, acai Menina, vou ali, sabe não, indo na casa de marinita Levar um bolinho pra ela, pra bichinha mastigar, uma coisa mole, entendeu? Olha aí, menino, velho! Que a pobre é ruim do osso, 24 horas, né, meu filho? Ai, meu Deus, será que o meu sucesso vai ser sempre esse filmão? A velha chupando osso, pé de galinha? Não acredito que eu cheguei na melhora! Não acredito que eu cheguei na hora do pezinho de galinha Meu Deus do céu, da coxinha E eu não trouxe um bolinho de sobremesa? Pra gente merendar Olha esse maldito, olha a mulher E uns brigadeirinho Pra minha filha mastigar Não, não come o assunto, não Tá no seu tempo Olha, Simone, veja Mostra aí os brigadeirinhos Olha a mãe Eita, amor Essa é eu É nosso Cadê? Teve mais Eita, que desembesto O que é que temos aqui mais? É pra fritar, né? Deixa eu guardar pra você terminar de comer Daqui a pouco Eita, como ela é forte Peraí, meu amor Vou devolver Eita, que lindona Peraí, meu anjinho Você vai... Simone Daqui a pouco termina de comer Meu amor Eita Olha que bolo lindo Olha que bolo lindo De limão Eita, ela vai botar o dedinho Eita Eita Olha que lindo É, ela botou o dedinho Vai botar de novo Eles fizeram com muito amor pra senhora, viu? Com muito amor Eita Ela tá com fome Eita 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 Ela tá Deixa Deixa ela Que é gostosinho, não é? Vai almoçar mais, não? É, que bom que ela tá feliz, né? Foi Eita É o jeitinho dela Olha que... Nunca vou botar o seu dinheiro Agora é bom, né? É bom Porque é molinho, né? A bichinha mastigando o osso A vida toda Pega uma coisa mole Deixa eu acolcho, olha Olha Que mais nem saber Vem com uma criança, né? Não, mas que é isso? Isso, mãe E tem mais, olha Tá vendo? Eita Os próximos dias Viu? Gostou, comadre? Simão, vocês amaram Não foi E o São João, hein? Que foi que teve? Ah, mesmo, né? Cada babado, né? Teve coisa que eu não vi Ah, muito Foi mesmo, Simão Foi E o cara Só que o... O quê? Só que o vento, né? Pode contar, né? É mesmo É mesmo É mesmo Ah, que pericara babado Eu soube que teve brilho e tudo Não foi? Tudo Tenho tudo E você não saia dentro do cabaré? Não saia do nada O cabaré tava melhor com aquilo Ele cantou Cantando aquelas músicas Garçom Aqui nessa mesa de bar Ei Vai no seu tempo, viu? Eita Isso é que é felicidade Não, depois eu como, viu? Esse é todo ser Todos os dias sem dormir Com a minha mulher Depois da festa Tô dormindo na cama de solteiro Por quê, meu irmão? Porque o cabaré da Cléo Me deixou Mas você também tava muito doido Vão, Jaca Você se empolgou, viu, meu filho? Foi, isso, verdade Cabaré é bom da gruta, não foi? Ah, foi topado Foi topado Eu vou trazer toda vez Eita Toda vez eu vou dormir Em quarto separado E ela viu pelos vídeos Ela viu topado E disse coisa bonita, né? Homem casado, né, Jaca? E você arregaçando O vestido da mulher É seu aniversário hoje, é? É, é É mesmo? É mesmo, é hoje Ah, então o senhor é geminiano, é? É Geminiano É, é Geminiano É, é O senhor sabe o que é geminiano? Sei O que é geminiano? É Setenta e quatro Eita No friozinho desse, né, Cássia Regina? Olha, não chega sobra a poeira Olha que interessante, né? O marido de Badalena Tá fazendo setenta e tantos anos Então a hora que o ciclo final se inicia Onde a profecia que ela sempre esperou Vai acontecer Vocês não fazem ideia do que essa mulher preparou Ela já prendia o marido ali há anos, ó Encantou o marido Ele só pode sair pelo dia Tanto é que você não vê ele à noite Quase nunca Só em noite duas cheias Afinal, dizem que ele também Viga lobisomem E pelo que eu vejo A maquia velha e a madalena Vai tampar a porta E vai deixar ele trancado Pro resto da vida Apodrecendo lá dentro Olha só Ela percebeu Que eu analisei o plano marigno dela Quando eu digo a vocês Que ela não vale nada Que ela não vale nada Só como elas escondem os vestígios Parece uma simples senhorinha Mas nos peitos Ela tem duas armas que jogam balas É procurada em 28 países Inclusive no Texas E no Alabama A polícia do Alabama Oferece até recompensa Pra quem encontra ela Mas ela está disfarçada Na verdade a gente nem sabe Se essa é mesmo A identidade dela A gente não sabe Se o nome dela é madalena Se ela é essa senhorinha Ou se isso não é um disfarce Mas em algum momento Eu vou descobrir Eu sou cachorrona Lava os pratos Lava bem lavado Vem Lá, cala a boca Cala a boca Cala a boca Bruxa Cala a boca Eu vou chorar por causa dele Eu estou de cinto Eu estou de cinto Mas a Helena Olha como ela é Quer que eu diga Sua mamãe que você é gay Ela não sabe não Ela sabe que você é gay Mas que você é gay demais Ela não sabe não É demais demais Além da conta Eu não sabe Quer que eu diga Quer que eu diga Que você faz com o bumbum O papá me perguntou Ele estava comendo ali Aí ele deu aquilo Lá nos pratos Ele falou Carinha É verdade Mas nada O Paulo estava aí Aí eu falei Meu Deus Agora que eu Ele perguntou O que eu digo O que eu achei Ele não sabia Ele não sabia Ele estava com o papai Pagado de dobro Aí ele falou assim Não Eu estou vendo Todo mundo no comentário O que eu estava aí Que história é essa Aí eu fui explicar Aí eu falei É É O pai dele sabe Que ele é gay demais Ele estava aí Eu fui explicar Olha Ele tinha uma relação Ele estava aí Estou namorando Aí ele falou Ela finge Ela bem finge Que ele não diz nada O que eu falei Que história é essa Que foi procurar a Cleo Dizendo que Procurar emprego Quem Eu Você está é doido Como é Olha mãe Que história foi essa Olha Procurar a Cleo Para procurar emprego Repara mesmo mãe Eita Cada banana bonita Cheguei minha filha Cheguei de trabalho Cheguei a ser No trabalho Que só Está com medo Não é Urião Com medo de manhã Ele estava fazendo o que É só comer e ver E quantos aninhos Meu filho está 74 É mesmo É meu filho Olha 74 E madalena Tá com quantos 220 Eu quero saber Se ele é gostoso É o bolo mais gostoso Também na sua vida Eu quero ver Olha que delícia Tem maiores também Tem maiores Olha que bolo lindo Esse é de qual De paçoquita Tem três sabores novos Do São João Eu acho que é Isso é tamanho de bolo Aí uma pessoa Come tudo de duas vezes É porque Eles são finesses Querido Mas é o bolo mais gostoso Eita Olha menino Uma combinação Perfeita Também assou de ele Fica uma celebridade Como é que pode Né Bolo mais desejado Tem três sabores novos Do São João Viu Que a pouco eu mostro Sabe quem fechou o cabaré Madalena Foi Fui Vem cá Madalena Botou você pra correr Botou todo mundo Todo mundo Galeno E o cabaré da Clé Cabaré da Clé Eu tenho o primeiro lugar Foi mesmo Foi Então A pessoa gostar O que só disse Olha só o Zé O cabaré Tava melhor Do que a festa Foi Os caras disseram Foi Os caras disseram Olha só o Zé Não Esse não existe É o de bombom É É o de bombom É como um pedacinho Dá pra não cair a chapa Não Come um pedacinho Só pra você ver Vou lá Vá Vá Ixi Olha É isso Que louco Cadê Hein Eita Que louco Delícia Delícia Tá bom Ei E os cinquenta reais Cara Oi Hum E os cinquenta reais Eu não quero cinquenta reais Não Agora eu quero mil Baixa o dedo Qual foi maluco Tá tirando Que nada rapaz Tô devendo nada Você quer mil reais pra que? Hum Comprar meu celular E pra que você quer celular? Pra que? Vai fazer o que? Qual a sua idade? As aulas Que mentira Tem alo line? Que nada Que nada rapaz Você quer mexer e jogar? É Tá vendo? Então fala a verdade Eu tenho celular Você gosta de estudar? Gosto Claro que não É claro Qual é a sua matéria predileta? Pintar Qual é a sua matéria predileta? Pintar Pintar o que? Isso é Coisa E matemática você gosta? Quanto é um mais um? Um mais um, dois Oito mais um Esse Esse já é mesmo Língua portuguesa Língua portuguesa não sei Sabe de nada? Não sei não disso Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Primeiros afetantes Quem? Os primeiros afetantes Não os primeiros habitantes não Quem descobriu a América? A Beyoncé Olha que interessante Essa roda gigante, não é? De madeira Olha Bonitinha rapaz É só sentir o cheiro de bolo, né Maxwell? Senti o cheirinho, né? Bateu lá, foi na Bttinga Bateu lá, meu irmão Cadê o bole, hein? Você quer mesmo? Bolinho é bom, né? De vez em quando Um sodiezinho Um sodiezinho Um sodiezinho, né? Crê em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra Donde a julgar os vivos Desanida Oi E que boneca fé é essa aqui, minha irmã? Hã? E que boneca fé é essa? Ai, pessoal, mãe A minha mãe? Ela é feia Menina Mandaram pra cá Essa aqui é de fals sabor Ai, cara Assim, eu vou levar uns dois, né? Não, dois é demais, querido É, porque tem mamãe também Tem papai Então aí tem que ser 15, né, meu amor? Porque eu já vi Porque eu já vi papai e mamãe Parecido com um filhinho, né? Mi Gente Gente Tira aqui Tira aqui Vai coisa aqui Pega aqui Tira aí Dá sacola Dá sacola Crê em Deus Pai Que boneca mais da manhã desse, hein? Olha a caminha Minha mãe Ah, não Só acordar de mar E o gado E ver uma bichinha desse E ver a bichinha desse Segurando a porta É com você Cadei Foi mamãe que deixou aqui Foi? Foi Olha, essa ela não ficou? Ela não quer da porta Ela quer segurar a porta, é? Calma Olha Gente, o bolo novo da Solia É esse aqui, ó Que é o Paçoquinha Em homenagem ao São João Na verdade tem três, viu? Esse aqui é de bolo de chocolate Com recheio de trufado Ó, mousse Mousse branca com paçoquinha Devagar É pra quem? Corta direito, mulher E a Rafa e Maria É pra isso, que delícia Aqui vai ser o almoço da Nida Não Com um pedacinho É amargo também Hum E esse maravilhoso aqui Vem atirando, Nida Olha que delícia Vem atirando E esse aqui que é o choco rosa Tá vendo, ó Pode pedir Que são um lançamento Bolo de chocolate Recheio de trufado Esse é meio amargo, viu, gente? Certo? Com raspa de chocolate Não, esse não tá existindo, viu? É meio rosa por dentro É rosa, né? É o choco rosa Gente, três sabores Vou marcar aqui Olha aqui Igual até o outro pedaço Sério Corte Deixa eu comer agora, né? Cadê? Vamos no tempo de vocês Regi, meu Deus Tá E aí? O que é que vocês acharem, hein? Hum Uma delícia É Gente Quando você for na Sodiê Peça os bolos Olha pra isso aqui Por dentro Você resiste Um negócio desse Eu vou deixar o Instagram Da Sodiê aqui pra vocês E aí vocês vão olhando lá Pelo aplicativo Onde é que tem a Sodiê Mais próxima de vocês Esses bolos de São João Não tá existindo Hum 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 A Nida fez uma feijoada Topada pra mim e você Cadê? Não, Carlinhos Não fiz nada Não fiz Eu ia pegar Minha Maria Cuscuz Olha a feijoada Feijama Feijama Eu ia pegar Minha Maria Eu fiquei Eu ia pegar Minha Maria Por isso que eu não fiz Meu amor Ei, demais Olha como tá bonita As coisinhas Olha Não é não Olha o que é isso Mas a comida Tô aqui Acabando de fome E cuscuz com feijama Nem a mistura Não aprontou ainda Olha, deixa a bichinha É lá pra cá Eu tô amando Gente, eu dei uma segurada De falar do GiraBank Porque estão sendo aprovadas Foram mais de quase Um milhão e meio de cadastros E aí a equipe Lá do GiraBank Tá todo mundo muito maluco Já foi aprovada Mais de duzentas mil pessoas Pra ter os cartões GiraBank Pra participar do GiraBank Então eu tô segurando Só mais um pouquinho Pra não Muita gente pedindo Link novamente Pra fazer o cartão Pra não dar uma super loucura Daquela novamente Mas a galera tá muito feliz Então mais uns dois dias Eu coloco o link novamente Do cartão E é por isso que eu se lia um pouquinho De gente demais Essas coisas que eu não gosto De minha mãe aí De propósito aí Eu vou me dar uma super operada Ó Ó E por que trouxe Velha da Sayona Ei 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 Bonita Não tem casa não Casa? Sim Tenho casa Mas é o camarão É meu Foi da minha casa E por que ele cozinhou lá? Vou comer aqui mais ela Diga aí Diga aí Pra ver Eu sou presente Eu sou presente Eu coloquei aqui Eita Apresentando Lindo Sou presente Eu coloquei aqui Olha ela vai ficar doida Viu? A batatinha Disse que saiu Por causa da senhora Tem o que? A batatinha Sim Foi embora Por causa da senhora Pra onde? Pra São Paulo Diga o que me importa Ela não tava chorando ontem A madalena? A batatinha A batatinha Foi por causa da minha? Foi Foi nada Se ela fosse embora Por causa da minha E ela não chorava Foi o choro da liberdade Que tá livre Ah que nada a ver Mamãe Foi por causa da sua casa Ah Fica aqui Uma comidinha safadinha Rapaz Olha Carinha de comidinha Sem vergonha Do anjo do senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade Lucas Só pra mim saber Você faz sua chuca Ouvindo o voo Não me perdoe É melhor a gente dormir né